Bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia nobres pares, público presente, pessoas que nos assistem através da rede social. Vou iniciar, antes de iniciar os trabalhos, vou fazer dois comentários. Primeiro comentário é a respeito do Hospital Irmã Dulce, a novela, novela sem fim, que os funcionários estão sem receber, estão pagando em ordem alfabética. Eu sei, o secretário está com a maior boa intenção, mas boa intenção, secretário, eu respeito muito, ele trabalha muito, mas o inferno também está cheio. Infelizmente, os seis anos que eu cobrei o Hospital Irmã Dulce, fui processada, todo mundo sabe quem vai no meu gabinete, que eu nem sei mexer muito no computador, você mexer no celular. Fui processada, tentaram me barrar de fiscalizar, e agora vim falar, ai, a gente errou, a gente não fiscalizou, por isso que o ar-condicionado está ruim, por isso que não sei o quê, não sei o quê, blá, 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 blá. O povo não quer blá, 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 blá. Segunda-feira, às 15 horas, foi convocado por esta casa, a presidência já mandou convite, secretário municipal, diretora do hospital, Fernanda, que foi destituída lá de Florianópolis, a SPDM, e também o presidente do Conselho Municipal de Saúde, e vai ser transmitida ao vivo para a população participar disso de maneira transparente na reunião das comissões. Segunda coisa que merece esclarecimento, e está muito triste o que vem acontecendo, a relação do sindicato dos servidores públicos. Os idosos estão passando muitíssimas dificuldades agora com a questão do plano, estão desesperados. Eu recebo ligação todos os momentos. Como que pode fazer uma campanha dizendo que ia congelar plano de saúde, que ia brigar pelo plano de saúde, e agora aumentar da forma que aumentou? A minha sogra, aposentada, auxiliar de enfermagem, todo mundo sabe quanto deve ganhar como aposentado, uma auxiliar de enfermagem? Pagava R$ 498,00 no sindicato, do convênio através do sindicato, e agora vai pagar R$ 717,00. Ontem, na live, quando eu questionei, falou que eu estava mentindo. Mandei de novo o senhor Antônio Casemiro, mandei a carta que minha sogra recebeu, que ela tinha que fazer um novo contrato com uma empresa, e aí dava R$ 707,00. Bom, R$ 7,00 tem bastante diferença para o povo, para o bolso, R$ 7,00. Se ela não mudar de plano é R$ 715,00, se ela mudar é R$ 707,00. Aí tiveram a coragem de me desmentir na live. E disseram, vereadora, faz o prefeito pagar o plano de saúde. Gente, o papel dessa vereadora é lutar pelo servidor, como eu sempre fiz. Mas quem foi eleito para cuidar do servidor, para representar o servidor, é o sindicato. Eu estou aqui para votar todas as leis a favor do servidor. Mas quem tem que fazer a guerra, a luta, porque a luta faz a lei, é o sindicato. Por isso que eu não confio em instituição, confio em pessoas agora cada vez mais. E eu quero comunicar que eu representei sim no Ministério Público. Ah, quer dizer, está aqui pronta, não deu tempo de entregar ontem, estou indo lá hoje representar. Porque esse aumento abusivo, o Ministério Público tem que intervir, porque tem lá direito do idoso. Eles têm desconto de folha de pagamento, coisa que a associação dos servidores públicos, que foi tentar o desconto de folha de pagamento, foi negada. Foi negada para a associação que tinha um plano, tem um plano excelente de plano de saúde. Mas negaram para a associação. E no mesmo dia que foi negado para a associação desconto em folha de pagamento, porque não tinha previsão legal, e tem previsão para o sindicato. No mesmo dia, o presidente do sindicato ligou para o presidente da associação, chamando ele para tomar café. Não quero acusar ninguém, mas me parece um coluiozinho. Então, a administração tem que saber sim, tem que tapar o prefeito do que o servidor está passando, o servidor que deu a luta pelo nosso município, tem que intervir e não pode deixar isso acontecer. Nós somos responsáveis sim por intervir, viu gente? Temos que ficar a par disso e não deixar isso acontecer. Ministério Público agora, a hora que acabar a sessão, eu vou lá protocolizar. E por falar nisso, está aí a Cílcia, que foi no Guarminete ontem, com abaixo-sinado, os servidores que quiserem ir atrás dela, assinem o abaixo-sinado para a transparência da questão da empresa que está administrando o plano de saúde agora. Outra coisa muito importante aqui que eu quero dizer, muita gente faz moção de solidariedade aos familiares das vítimas dos jogadores do Flamengo, não é? Não adianta nada a solidariedade na hora que a pessoa morreu, a mamãe perdeu um filho. O que tem que fazer é a ação eficaz. Qual a ação eficaz? No mandato passado inteiro, eu pedi AVCB de escola municipal, escola estadual, Palácio das Artes, Hospital Irma Dulce. Não tem AVCB nesses órgãos públicos. O que a gente vai esperar? Pegar fogo numa escola? E vai falar, minha solidariedade às mães das crianças que perderam o filho? Não. Agora a gente vai fazer um requerimento, isso é criminoso, o comandante do bombeiro vai ter que vir aqui e vai ter que dizer para a gente como está a questão desses alvarás, ou então manda fechar tudo, enquanto não tiver alvará. O alto de vistoria do corpo de bombeiro comprova a estabilidade e segurança dos edifícios de casos de incêndio. Essa vereadora apresentou o requerimento 375 de 2014, 543 de 2017 e 209 de 2018, anexos, que questionam se os prédios, as escolas municipais, estaduais, bem como hospital, se encontrem em dia com esses documentos. Dessa forma que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ao oficial Sr. Prefeito ou comandante do 6º Batalhão, solicitando reunião com o corpo de bombeiro e o secretário Alexander, para que possamos dirimir dúvidas sobre essas liberações e fiscalização. Sala emancipadora Oswaldo Toschi, 12 de fevereiro de 2019, vereadora Janaina Balares. Presidente. Em discussão, requerimento. Com a palavra o vereador Leandro Avelino. Parabéns pela iniciativa, vereadora Janaina. Só para eu entender, o requerimento é para a gente marcar uma reunião com eles. É isso. Até para a gente poder também entender melhor, porque ontem quem estava na reunião viu o projeto do crédito suplementar, e eu particularmente tenho uma dúvida, porque a gente está aprovando uma verba para poder adequar aí alguns próprios municipais que necessitam realizar, entre elas algumas escolas, inclusive, para a gente poder entender melhor essa relação prefeitura, VCB, locador. Isso mesmo. Você entendeu? É, porque a gente fica meio perdido. As pessoas nos questionam certas coisas e a gente tem que entender. E para entender, tem que saber. Então, quero subscrever. Obrigada. Continua em discussão. Excelente trabalho, vereador, essa reunião. Mas se fosse possível que a municipalidade já tomasse as providências devidas para que o hospital não viesse com o risco de haver um incêndio lá. Antes da reunião, inclusive, que é a resposta. Eu tenho aqui todos os itens que o Corpo de Bombeiro pontua do reparo em relação ao hospital. Mas excelente trabalho, viu? Vereador, só para concluir o que o senhor falou, eles responderam o requerimento, disseram que está em licitação. Só respondem isso. Então, agora, só através da reunião, porque não é possível. Só respondem isso para nós. Continua em discussão, em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Gostou de subscrever o nome do vereador. As indicações, presidente, eu quero que encaminhe para o senhor prefeito. Eu quero apresentar também um projeto de lei para instituir no calendário do município o dia 12 de maio como dia de conscientização e enfrentamento à fibromialgia. Vou encaminhar para as comissões. E quero fazer uma indicação verbal, que eu acho que não estou aqui, eu vi. Lá na Maxilândia, na esquina do Bar do Bento, a Sabesp também fez obra e deixou sem sinalização. Está tendo muito acidente ali. Eu perguntei para o secretário municipal se tinha prazo para fazer, para pintar a rua. Então, eu quero fazer a indicação que ele pinte logo a sinalização por conta dos acidentes. Já fiz uma ouvidoria. E se não tiver para a resposta do prazo, eu vou comprar tinta. Eu já falei para o vereador Eduardo que eu vou lá comprar tinta. Quem quiser me ajudar a pintar, a gente vai começar a pintar a rua para fazer mais rápido, para poder evitar acidentes para o município. Então, eu quero a resposta de maneira urgente. Agora, gente, eu vou apresentar uma importante comissão, porque é um requerimento de comissão, que é a Escola do Legislativo. Para quê? Para que essa Escola do Legislativo comece a ter curso de formação política, curso de direito de cidadania, para juntar com aquele projeto que foi aprovado dessa Casa do Câmara Vai à Escola, a gente fazer um livro da Câmara Municipal contando a história do poder legislativo e o que é o poder legislativo, porque tem escola no município que está ensinando para a criança que o poder legislativo é mandado pelo prefeito. Tem professoras falando isso. Então, nós temos que ir lá na escola, eu faço questão de ir lá, mostrar qual é a função de poder legislativo. Porque eu sempre falei que não acho que a casa tem que ser puxadinha do Palácio São Francisco de Assis. Então, a gente tem que fazer a sociedade participar mesmo da política, para poder escolher cada vez mais essa renovação e não ser uma renovação só de balela, só de vereadora ou deputado pop, sensacionalista, e sim com gente que quer realmente mudar a sociedade. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Requeiro à mesa, na forma regimental, após o ouvido do outro plenário, seja formada uma comissão de servidores e vereadores para a implantação da Escola do Legislativo nessa Câmara Municipal. Muitos municípios já implantaram esse projeto, que tem por objetivo contribuir para a formação técnica e política de agentes públicos e da sociedade em geral. A escola tem ações voltadas para vereadores, servidores, lideranças comunitárias, entidades, cidadãos interessados em aprofundar conhecimento sobre política e poder legislativo, especialmente voltada à realidade da Praia Grande. Sala emancipadora do Valdo Tosca, 12 de fevereiro de 2019, vereadora Janaina Balares. Em discussão, requerimento da nova vereadora. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam com a questão, aprovado o vosso requerimento. Obrigada, presidente. Quero informar à sociedade, apesar que acabou o tempo, que hoje vai ser a solenidade dos 50 anos da Câmara de Praia Grande e a inauguração da galeria dos vereadores. Então, a sociedade está convidada aqui a participar desse importante ato que é a história da nossa cidade. Um bom dia a todos vocês. Bom, esse mandato realmente está vindo veto em cima de veto. Eu acho que a advogada que está lá vetando, que é ela que está fazendo a parte política, deveria reavaliar a questão também da parte política realmente, não só esse juridiquês. Até porque jurídico, o advogado tem advogado que perde prazo processual, que condena outros políticos que tinham que recorrer no TRE. Então, já que erram em algumas coisas, aqui quer ser a dona da razão em tudo. Não dá pra ser só jurídico no caso de uma Câmara Legislativa. Tem que ter um bom senso. Qual é o bom senso deste caso? O governador falou que ia criar aquele aplicativo pra mulher denunciar. Falou que as delegacias iam ser todas abertas 24 horas. A gente está vendo o índice de feminicídio que parece que os homens enlouqueceram do jeito que estão batendo e matando mulheres. Não é verdade, Hélio? Aí a gente tem que fazer uma campanha de conscientização pra dar coragem nessas mulheres denunciar. Por quê? Elas não denunciam porque realmente não tem delegacia de final de semana. Tem que voltar pra casa porque não tem apoio do poder público, vai tomar porrada de novo. Aí a gente quer fazer uma lei pra poder publicar nos espaços públicos também. Colocamos em hotéis, motéis, restaurante, até aí foi aprovado. Agora espaço público não, porque vereador não tem poder pra fazer isso. Querida, que vetou, que fez o prefeito assinar isso, tem um bom senso, um joguinho de cintura, que você está fazendo uma parte política e fala assim, prefeito, o que está atrapalhando colocar um 80 no prédio de uma UBS? O que atrapalha isso, minha doutora? Não atrapalha em nada a administração pública. E ajuda muitas mulheres. Uma vez, ela pode ir lá de manhã, depois que ela tomou uma surra de noite, ela pode olhar naquela placa e se sensibilizar e criar coragem pra denunciar. Será que a senhora já se colocou no lugar dessa mulher? Ou colocou tua filha, será que você tem no lugar dessa mulher? Então, acho sinceramente, gente, quando é um veto que atrapalha a administração, que vai interferir na gerência do prefeito, do poder discricionário, porque ele foi eleito pra isso mesmo, ele tem que consultar a casa, nós temos que fiscalizar, mas ele tem o poder discricionário de elaborar um orçamento. Mas isso não vai mexer em nada no orçamento. Então, vamos ter bom senso. Dessa vez, eu sou contra esse veto mesmo, e eu tenho total repúdio por quem elaborou esse veto pro prefeito assinar. Porque, na verdade, não custava nada divulgar o 180. É uma campanha de conscientização, entendeu? É uma campanha que está o mundo inteiro, é uma campanha da ONU, pra conscientizar essa questão do combate à violência contra a mulher. Então, faltou sensibilidade, faltou humanidade e faltou amor. Doutora, que fez esse veto, tá bom? Peço voto contra, por favor, aos vereadores. Esse eu vou pedir. Obrigada. Gente, vamos deixar claro pra quem nos está assistindo o que a gente está votando. Nós estamos votando um requerimento. Requerimento não é lei. É um requerimento a fim do quê? De estudar se é viável ou não viável passar pra 60. É um estudo. Qual o problema de estudar a questão dos acidentes? Nesse estudo, inclusive, tem que ser estudado a questão das baías, no caso que quebre um carro, nas emergências, pra ter acostamento. Nesse estudo, pode viabilizar uma série de discussão na via expressa. O que acontece? Quando reduziu na marginal, reduziu em 37,5% os acidentes. A questão do atropelamento de 27% caiu pra 9% a questão de atropelamentos. Os leitos, os leitos nossos que estão no SUS, 50% são de acidentes de trânsito. Então, o estudo, na marginal, quando teve isso, tem um estudo da marginal quando diminuiu a velocidade. O estudo não vai dizer que vai diminuir. O estudo vai dizer assim, quantos acidentes acontecem por excesso de velocidade, quantos acidentes acontecem porque não tem baía de emergência, em caso de acidente, de quebrar o carro, de batida de carro, é um estudo. Por que que não vai estudar? Qual o problema de ter um relatório mostrando pra nós se é viável ser 60, 80, 120 ou 200? Qual o problema? Eu acho que tem que abrir a cabeça e deixar claro o que a gente está votando, bem claro. Eu voto por favor, presidente. Bom, na verdade, eu estava vendo agora a lei, realmente ele não está proibindo levar nenhum objeto pra praia. O que está proibindo é a altura do som. Isso é verdade mesmo, porque esses dias nós estávamos caminhando na praia, uma família com som, você imagina, ouvindo no último volume, quem não gosta de forró, por exemplo? Você tem que estar desde de manhã, era oito e meia da manhã, o cara no último volume, escutando, a pessoa vai relaxar na praia e tem que ficar escutando o som que o cara quer escutar. Eu acho que está errado mesmo. O problema é como a gente vai fiscalizar isso, porque naquele momento, eu fiquei com vontade de chamar a fiscalização, tinha que ter esses agentes de postura, que eu estou dizendo, que eu falei, que eu ia propor a lei do lixo na praia, para ser multada as pessoas que jogam lixo, que deixam a garrafinha, que vêm aqui para nos poluir. O agente de postura devia ir lá de maneira educada e falar assim, minha senhora, a senhora está atrapalhando, meu senhor, imagina, deixar a pessoa constrangida realmente, antes de ter multa, para ter uma educação no nosso município. Eu acho que isso, sim, eu estou a favor, mas eu quero ver como a gente vai fiscalizar essa questão. Até porque ele pode vir com um veto, daqui a pouco vai com um veto parcial, com certeza. Bom, explicação pessoal para falar das nossas posições políticas, não só na Câmara Municipal. Já falei da questão dos vetos. Vamos tocar nesses assuntos depois disso, na outra sessão, porque agora tem outras coisas para falar a respeito do que eu falei na sessão passada sobre a minha saída do partido que eu estou filiada. Declarei que não disputarei a minha reeleição ou eleição para algum cargo, que não seja de vereadora, vai ser a prefeita, no partido dos trabalhadores. Mas deixei muitos amigos lá, vão deixar muitos amigos lá. O meu problema não é na questão estadual nem nada, do meu problema, como eu falei, foi porque foi cerceada. Parece que assim, comigo, aquele cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Não gostam das minhas falas, das minhas publicações, das minhas críticas. Eu não tenho espaço para colocar o que eu penso. E o que falta é fazer uma reflexão, explicar para a sociedade realmente o que é Lava Jato, que não é só o PT que faz a Lava Jato, ele está na Lava Jato, mas todos os partidos contribuem para estar nesse sistema que a gente precisa mudar. E a gente só muda o sistema se fizer realmente uma nova política. O que é nova política? Agir com transparência. Por exemplo, tem aventureiros que agora, parece o filme da Tartarugas Ninjas, estão saindo dos bueiros, dos esgotos, e agora se declaram na oposição. Porque é bonito fazer vídeos sem oposição. comeram a vida inteira no prato do prefeito. A verdade é certa, estava ali, participando de governo. Aí o prefeito corta, tira do cargo de secretário, não deixa mais ele ser vice-prefeito, ou tira ele de uma carga de chefe de gabinete e o prefeito não presta mais. Aí o fulano, estou dando um exemplo de várias pessoas, por exemplo, agora, o presidente do sindicato, que ontem falou na live, que eu estou andando muito lado a lado com o prefeito. Eu vou dizer, no meu primeiro discurso aqui, do Instituto Neymar, que a gente votou a concessão da área para o Instituto Neymar, a área do Grêmio, foi o meu primeiro voto que eu dei favorável para o Poder Executivo. O que eu falei nesse voto? Que o que o prefeito, foi no dia 15 de janeiro de 2013, o que o prefeito fizesse para o bem da cidade, eu estaria junto, ia apoiar mesmo, ia estar de mão dada. O que não fosse por bem, ele ia ver eu denunciando no Ministério Público, eu apresentando requerimentos e eu contestando. Então, para mim, não é desmérito nenhum falar que eu ando do lado quando ele aprova meus projetos, quando ele responde os requerimentos, quando ele faz regularização fundiária, quando ele faz a bandeira do servidor, quando ele faz aquilo que eu estou pleiteando. Eu fico feliz, eu bato palma. Já falei que eu não sou oposição do quanto pior, melhor. Ocorre que tem gente assim que queria andar do lado a lado dele e, como ele não dá nem moral, fica aí gritando igual uns cachorrinhos abandonando o rabo na internet. Porque perante ele não tem coragem de falar nada. Perante ele não são homens, não são mulheres, para vir aqui, como eu venho em audiência pública, contestar as coisas na cara dele. Os vereadores sabem que em reunião, que está vereadores, o que eu falo aqui, eu falo nas reuniões lá na cara dele, as portas fechadas. Então, ser política com P maiúsculo, é você não fazer nada escondido. Não fazer almoço lá em São Paulo com ele. Almoço aqui, eu não tenho problema de almoçar com ele lá no Gaúcho. Já fui no Sushi, no Cadu, no Garden, esqueci o nome. Já fui aqui. Eu não tenho problema, não escondo nada de ninguém. As coisas que eu faço é livre aberto. Quem pagou a conta, vereador? Então, pagaram para mim, que eu sou uma dama, pagaram a conta lá. Foi várias pessoas. Mas, assim, o que eu quero dizer é que tem fulano que quer ser candidato e começa a vereadora, que se elegeu pela oposição, agora sai do partido e traz seus eleitores. O fulano é tão... não sabe de nada, que não foi no meu face, e viu que todos os comentários não teve uma pessoa que mandou ficar no PT. Todas as pessoas falaram, vereadora, agora eu vou fazer a tua campanha de graça. Porque eu tinha vergonha antes de ir para a rua pedir voto, agora eu vou pedir com vontade. Então, além de tudo, eu sou informado. E é de uma família que viveu, sabe como? Como eu falo lá dos atos do poder, que tem os bobos da corte, a família toda de bobos da corte, que vive sendo assessorzinhos de políticos que nem nomeados são. Fica assessor lá para dizer que é para fazer... Aí vem falar que vereador não é profissão. Não é mesmo, minha profissão é advogada. Mas ser assessor político eterno e viver da política de migalha, como a família toda viveu, também não é profissão. Então, é muito bonito fazer discurso legal na internet se a gente não vive. Então, cuidado. E, assim, o que eu mais vejo, falam tanto de ser oposição à situação, eu não sou oposição à situação, não sou direita, não sou esquerda. Eu sou a favor do povo, não é a favor de um grupo, é a favor da sociedade. Quem quer ficar com esse discursinho barato, de fazer discursinho de rede social, que não faz um trabalho na Câmara, não vai no Ministério Público, não faz nada, é para enganar quem quer ser enganado. Eu não engano, porque o meu eleitor é inteligente, meu eleitor é muito inteligente e não quer ser enganado, porque ele fiscaliza tudo. Obrigada a vocês, meus eleitores, meus amigos que me seguem, admiram meu trabalho e minha transparência. Bom dia a todos. E aí E aí E aí Tchau.